Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim para mostrar para vocês as coisas que eu ganhei na Páscoa e eu estou muito feliz com algumas delas. Bom, vamos começar pela Barbie. Bom gente, essa daqui é a Barbie, é a Barbie bailarina. Eu tinha ganhado outra Barbie também, mas era sereia e era uma negra. E dessa vez eu ganhei uma bailarina. E ela é loira. E ela vem com outros tutus, assim, ela é um tutu mágico. Aí a gente coloca nessa saia aqui, roxa. Mas eu guardei eles para não perdê-los. Mas olha só como é que ela é. A coroa é rosa. Esse coroa aqui é rosa. E aqui nessa estrela é roxa. Ela é muito linda. Agora eu vou mostrar as outras. Tem essa florzinha aqui, que ela é um chaveiro da Cartoon Network e é da Cacau Show. Muito fofinha. Olha, ela tem o laço vermelho e esse vestido também, rosa. Não dá pra ver que é um rosa mesmo, porque tá meio laranjado, mas é o rosa. E ela já tá com uma posição bem determinada. E se... Ah, e ela é uma das... das minhas meninas subpordenosas favoritas. Bom, a minha favorita é a florzinha, a lindinha e a docinho. Na verdade, são todas as três, incluindo a estrelinha, que eu já tenho. Bom, agora... Bom, por último, eu vou mostrar a minha nova bonequinha. Essa daqui é a minha mais nova bonequinha. Bom, essa daqui é uma boneca negra e ela veio no Kinder Ovo. Essa daqui, ó. Veio a negra, a ruiva e a loira. Elas vieram aqui nesse app do Kinder Ovo, que é a Play Do. Que é um app onde você pode escanear a sua boneca e também fazer vários jogos. Eu vi que no plástico tinha essa ruiva aqui. E eu achei ela muito lindinha. Mas eu achei essa muito linda também. E ela também veio com uma mala amarela. Mas eu também guardei pra não perder. Pra não correr risco de acabar perdendo. Bom, agora pra terminar o vídeo, vamos fazer um especial de Páscoa. Sim! Tá bom, então. Vamos lá. Bom, a gente vai fazer uma introdução agora. Se apresentando. Bom, como vocês já viram, eu sou a Barbie bailarina. E eu adoro fazer aulas de balé, como vocês estão vendo. Olha só, eu consigo fazer uns passos daqui. Outros aqui. Muito legal. Agora é você. Bom, o meu nome é Kalani. E eu sou uma aventureira. E eu gosto de fazer várias aventuras. E eu gosto de fotografar vários animais e viajar pelo mundo. E eu também adoro ficar com as minhas amigas. Agora é a sua vez, Florzinha. Tá bom. Bom, o meu nome é Florzinha. E eu sou a líder das meninas superpoderosas. Eu tenho uma irmã que se chama Lidinha. E outra que se chama Docinho. Mas elas não estão aqui hoje, né? Mas eu estou muito feliz por estar aqui. O que está acontecendo aqui? Vocês estão fazendo um vídeo de Páscoa e nem chamaram a gente? Ai, desculpa. Eu ia chamar vocês. Mas, tudo bem. Podem participar. Ok. Oi, Estrelinha. Como é que você está, Florzinha? Ah, eu também. Eu estou muito feliz que eu cheguei aqui. Que bom saber. E como é que está a Lidinha e a Docinho? Ah, elas estão bem. Elas estão junto com o professor. Ah, mesmo? Tem como eu ver ele também? Claro. Me siga. Tá bom. Nossa. Eu nunca vi tanta gente nova. Vocês são? Ah, o meu nome é Kalani. E eu sou a Barbie bailarina. E eu adoro fazer balé. Ah, que legal. O meu nome é Ariel. Eu sou uma sereia que... Que... Eu sou uma sereia que... Morenha. Atlântida. Eu adoro ficar com os meus amigos. Ah, que bom. Eu já ouvi falar dessa... Dessa história. Mesmo? É, muito legal. Ok. Nós voltamos. Ah, então você é a Estrelinha? Sim. E... E... E qual... E quem é você? Ah, o meu nome é Kalani. E... E eu... O que você faz? Ah, eu sou uma aventureira. E que eu adoro viajar pelo mundo e explorar várias coisas. Nossa, que legal. Realmente eu estou muito feliz que... Vai... Que três gente... Três meninas novas vieram aqui. Ah, você deve ser a Ariel. Eu mesma. E... E você é a Florzinha, né? Sim. Eu sou a líder das meninas super poderosas. Tô... Tô realmente muito feliz de estar aqui. É, eu também. E eu também. Bom, meninas. Eu realmente tô muito feliz de conhecer vocês. Mas... O vídeo já está acabando. Ah, já? Ah, tudo bem. A gente pode fazer outro. Só que... Com vocês agora. Ai, que legal. Eu... Eu vou ficar... Muito... Eu vou ficar muito feliz se eu fazer um vídeo junto com a Estrelinha. E um vídeo sobre as minhas aventuras. Bom... Vamos nos preparar, né? Vamos lá. Eu também vou, também vou. Ah, girando. Bom... Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E um beijo para todos vocês. E tchau, tchau. Até a próxima. E... Feliz Páscoa! Tchau, tchau. E aí Obrigado.